Fazer uma boa vitrine e mostrar muitas opções de como usar para o cliente é fundamental para você ganhar dinheiro. Comprar peças chaves que você vai conseguir usar de diversas formas é muito importante. Por exemplo, short de alfaiataria. Você precisa ter várias cores na sua loja e você tem que mostrar como usar. Esse short de alfaiataria que ela colocou já ficou uma cara mais verão com essa blusa de viscose, com um pernulfo, uma graça. Mas ela poderia usar com um topzinho e um camisão também, que ficaria bem moderno. Então são essas formas de usar que você tem que levar para o seu cliente. Porque, gente, o produto tem que ter muita utilidade. Você tem que mostrar isso para o cliente. É melhor você comprar um produto que você vai conseguir ter giro na sua loja, do que você comprar poucos produtos e ficar com aquele produto só para aquela ou para aquela cliente. Isso aqui você consegue fazer mil opções. Você ganha dinheiro quando você consegue vender um pouco mais daquelas peças. E olha só que lindo essa chemise, gente. Que amor. Que também pode ser usada como saída de banho. Você faz a mesma vitrine, só que aí você usa de outra forma, como saída de banho. Olha que graça que fica. E, gente, isso aqui está super na moda. Olha que amor. A polo, essa é uma polo de marinha, que ela também usa, a gente está usando com essa pantacourt, que é uma graça. Olha que lindo, fica o laranja com o pink. E aí você dá essa orientação para o seu cliente. E a polo está muito em alta. Então assim, vem para cá, Lula, vamos fazer. Olha que vitrine maravilhosa a gente montou aqui para você. E tudo aqui tem cores. Então, bora comprar.